Olá, galerinha, bom dia, tudo bem? Vamos lá, data 1º do 12 de 2020, hoje é dia 1º de dezembro, o último mês do ano, né? Vamos lá, ó, 4º ano. Vocês vão pegar o livro, o livro de Alessandro, vamos lá, livro, página 61, lá vai estar bem assim, ó, no livro, na página 61, o texto, Cruz Vermelha, um pouco da história, aqui vai contar a história da Cruz Vermelha, o que é a Cruz Vermelha, o objetivo da Cruz Vermelha, né? Lá vai falar assim, ó, Cruz Vermelha Brasileira, que é onde acontece, né? Os países não são cristãos, o que acontece com a Cruz Vermelha, né? Vai falar do símbolo da Cruz Vermelha, que deve ser uma Cruz Vermelha, tem país que é uma estrela, né? Muda, mas o objetivo é sempre o mesmo, tá bom? Que é ajudar sem esperar o retorno financeiro, tá entendendo? A Cruz Vermelha é um serviço de doação, tá? Vai falar desse jeito, eles têm ajuda, mas eles não são assalariados, vamos lá, a Cruz Vermelha realiza um trabalho lá na página 62, lá vai falar mesmo, a Cruz Vermelha realiza um trabalho com o objetivo de prestar socorro às pessoas vítimas de, tem cinco bolinhas na questão, cinco alternativas, vamos marcar as corretas, acidente de carro, a Cruz Vermelha é isso? Não, catástrofes naturais, sim, né? Aqueles fenômenos na natureza, as pessoas com tem enchente, né? Furacão, tsunami, violência no trânsito, não é questão da polícia, protestos e manifestações, também não, guerras, guerras sim, né? As pessoas que sofrem com a guerra, a Cruz Vermelha ajuda, pinte da mesma cor o complemento de cada frase, lá na questão número dois, ó, já vai fazer aqui, ó, três retângulos e aqui já vai colocar os retângulos na resposta, tá bom? O primeiro retângulo está pintado de laranjado, o segundo está pintado de verde, o terceiro de azul, de azul, então vamos lá. A pessoa que se dedica, a uma causa nobre, visita comunidades que são vítimas de guerra e cuida delas, é um cidadão solidário, solidário, desculpa, a qualquer hora de acordo com a necessidade, então, a pessoa que se dedica a uma causa nobre é um cidadão solidário, então vocês vão pintar esse aqui, ó, de laranjado. O atendimento das pessoas da Cruz Vermelha é feito, visita as comunidades que são vítimas de guerra e cuida delas, ou a qualquer hora e de acordo com a necessidade. O atendimento das pessoas da Cruz Vermelha é feito a qualquer hora e de acordo com a necessidade, vai pintar de verde. A Cruz Vermelha é o que sobrou, né? Olha, visita as comunidades que são vítimas de guerra e cuida delas, vai pintar lá em cima de azul. Depois de ter conhecido o trabalho realizado pela Cruz Vermelha, você gostaria de fazer parte dessa organização? Você vai escrever aqui embaixo, ó, sim ou não e qual a justificativa? Não é colocar só o sim ou não, por que sim? Por que não? Não é verdade? Na questão número 3. Vamos lá. Observe as imagens e escreva o trabalho realizado pela Cruz Vermelha no espaço a seguir. Aí tá aqui, ó, uma pessoa deitada, tá vendo o paramétrico, pegando o cabelozinho, tem muita Cruz Vermelha. Aí aqui embaixo, tá uma fila, as pessoas dando sacola, provavelmente com animandos. E no outro, é um rapaz, né, com a mão de forma da Cruz Vermelha, que parece a mão de forma do bombeiro, com o bebê no copo. Tá? As imagens falam de quê? A Cruz Vermelha nas imagens mostra o seu trabalho de entrega de alimentos, né, que é onde tá aqui com a sacola, ó, para as pessoas virem de uma gente chente, né, alguma coisa assim. O soldado examinando as pessoas doentes, ó, lá em cima, ó, examinando as pessoas doentes e embaixo, resgatando vidas, né, resgatando as pessoas. Lá na página 63, vocês vão traçar o caminho da Cruz Vermelha até a pessoa que tá precisando de ajuda lá embaixo. Aí vão ver o desenho no sol quente, querendo água. Tá vendo aqui, ó, o caminho certo, ó, de percorrer. Isso vocês vão achar onde observar a resposta, tudo bem? Vamos lá. Questão, essa é a questão número 4, a do achar o caminho. Questão número 5. Complete as frases com as palavras que informam alguns dos principais papéis do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV. As palavras são assistência médica, prisioneiros de guerra, pessoas desaparecidas e populações civis. Vamos lá. Questão A, B, C e D. Supervisional tratamento de populações civis. Ajudar na busca de pessoas desaparecidas e um conflito armado. C, organizar a assistência médica para os que foram lesionados no campo de batalha. E a última, organizar proteção e cuidados para prisioneiros de guerra. Isso. Na questão número 6, tem duas alternativas. Colocar verdadeiros falos. Falso. O trabalho desenvolvido pelas pessoas da Cruz Vermelha é remunerado? Falso. Os voluntários são símbolos de esperança? Sim. Porque quando eles aparecem, as pessoas têm a esperança que vai solucionar tudo até ser solucionado. Na questão número 7. Leia o texto. Vamos lá. Número 7. O amor cresce com doação. O amor que damos é o único que mantemos. A única maneira de ter amor é oferecê-lo aos outros. Relaciona o texto que você leu acima com o trabalho realizado pela Cruz Vermelha. Uma resposta pessoal. O amor cresce com doação. Quer dizer, você vai doando, quanto mais você doa. O amor que você tem cresce pelo seu trabalho. E o amor que a pessoa tem por você aumenta cada vez mais, né? Vamos lá para a última folha do nosso livro. Aí, nessa última folha do livro, tem assim? Combine as linhas e colunas de acordo com os símbolos do diagrama. E descubra o que está escrito. Vamos lá. A história está me colocando aqui. Só para me explicar aqui, para vocês não se confundirem. Vamos achar as letras. A história está me colocando aqui. A história está me colocando aqui. A história está me colocando aqui. Lá está me colocando aqui. Vocês vão ter um quadrinho assim, só que aqui os desenhos são todos coloridos, né? Que é esse quadrinho aqui, ó. Tá. Vamos lá. No primeiro quadrinho tem um desenho aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vamos lá fazer então. Vocês vão ter que prestar atenção no desenho e no outro desenho para saber caminhando na vertical, né? Onde vai caminhar na vertical e como vai caminhar na horizontal. Tá entendendo? Vamos lá então. Triângulo mais o azulzinho. Vai ser o quê? M. Triângulo e o azulzinho. Né? Depois vai olhando o U. Aí depois, M de novo. Triângulo e o verdinho, vermelhinho e o verdinho, C. O laranjado e a estrela azul, A. O amarelo e o azulzinho, D. O laranjado que é o triângulo e o verdinho, E. Amarelo e azul, V. O laranjado e o verde, E. O vermelho e a estrela, não. O retângulo e o azulzinho, M. O vermelho e a estrela, O. O amarelo e o verde, S. Depois o amarelo e o azul, D. Depois o laranjado e verde, E. O vermelho e azul, E. O rosa e azul, X. O laranjado e o azul, A. O vermelho e o verde, E. Depois o amarelo e o verde, aquele verde mais escuro, U. Vocês vão olhar nos símbolos, tudo bem? O rosa e o azul, M. O laranjado e a estrela, azul, A. Depois o amarelo e o verde, o azul, V. O vermelho e o azul claro, I. O amarelo e azul claro, D. O laranjado e o azul escuro, A. O rosa e o verde escuro, T. O laranjado e o azul escuro, A. O vermelho e o verde escuro, R. O laranjado e o azul escuro, A. O vermelho e o verde escuro, T. O vermelho e o verde claro, R. O branco e o azul escuro, A. O rosa e o verde claro, A. O acento agudo, amarelo e o verde claro, S. O rosa e o verde claro, S. O vermelho e o verde escuro, T. D, vermelho e azul escuro, O. Amarelo e azul claro, D. Vermelho e azul escuro, O. Amarelo e verde escuro, S. Amarelo e verde claro, S. S, rosa e verde claro, A pontinho, vermelho e azul escuro, O. Rosa e azul claro, M. Amarelo e verde escuro, U. Vermelho e azul claro, I. Vermelho e verde escuro, D. Vermelho e azul escuro, O. O. Vermelho e azul claro, I. Rosa e azul claro, M. Rosa e verde escuro, P. Vermelho e azul escuro, O. Vermelho e verde claro, R. Vermelho e verde escuro, T. Vermelho e azul escuro, A. Laranjado e azul claro, M. Vermelho e verde escuro, T. Laranjado e verde claro, E. Amarelo e verde claro, S. E vocês vão escrever ali embaixo, A. Frase que formou, Nunca devemos deixar uma vida para trás, Todos são muito importantes, né? E lá no finalzinho tem o ponto final. O que que acontece? Tem que observar os desenhos, as cores, para poder colocar as leituras, tudo bem? Essa é a última atividade do livro de ética. Tia Alessandra, acabou a aula de ética? Não, na próxima aula vamos mexer com o caderno. Vamos colocar tudo no nosso caderno, ok? Vamos até a próxima aula.